Você tá lá na sua casa, curtindo uma televisão, tomando uma água, e de repente alguém chega na frente da sua casa e fala Ô fulano! Ninguém atende, ninguém fala nada. Fulano de tal! Sai o homem de dentro da casa. No momento em que ele sai, depois de ter sido chamado pelo nome, um tiro na cabeça. São coisas e fatos que acontecem na fronteira. E já está na mão da polícia. Vamos assistir. A vítima acabou dando entrada no hospital municipal em estado grave, depois de ser atingida por um tiro. Médico de plantão, oficial de área e uma ambulância do SEAT prestaram os primeiros atendimentos. Segundo informações dos bombeiros, Everton Santos da Silva, de 22 anos, estava em casa, na rua Bélgica, no Jardim São Luís, quando um homem teria ido até a residência dele. O suspeito chamou pelo alvo, que ao sair de casa, não teve nem tempo para reagir e foi baleado. Em seguida, o atirador fugiu. Ainda de acordo com os bombeiros, Everton tem passagens pela polícia por furto, roubo, lesão corporal e tráfico. Agora, as autoridades deverão investigar o caso para identificar quem era o atirador e qual a motivação da tentativa de homicídio. Vou falar uma verdade para vocês. De 45 dias para cá, em Foz do Iguaçu, infelizmente, estão matando para ver o tombo. Está bagunçado e sem gerência. A verdade é essa. Quando é rolo da polícia militar, que a polícia vai para cima, o choque derruba a malandragem. Nós temos a resposta já da polícia na hora. Agora, o que está acontecendo? Gente que tinha passagens pela polícia, um matando o outro. Virou uma sangria desatada. E o povo continua sem resposta. Um alerta. Parece que nós estamos vivendo no ano de 2000, que era assim em Foz do Iguaçu. Lembra? Que a manchete era um por dia, pelo amor de Deus. Aqui não está tão distante dessa forma, viu? Estão matando demais em Foz. E está todo mundo em alerta. Gostaria de saber das autoridades, claro. Não é só autoridade policial. Aparece 150 deputados pedir voto aqui na fronteira, quando é época de eleição. Eu quero ver defender a população. No momento, está crítico. Cascavel, São Pedro Iguaçu, cadê vocês? Vamos mexer o pé, filhote. É só falar asneira em rede social, não. Vamos para cima.